E aí o primeiro gol da seleção brasileira aos 13 minutos do primeiro tempo, era um jogo difícil e aí o Brasil faz o seu primeiro gol aí. 18 minutos do segundo tempo, o jogo agora fica aberto, o Galo tem que se lançar para o ataque, o Brasil tentando aproveitar os espaços e vem por dentro, bateu para o gol! Na finalização de fora da grande área, o Brasil faz o segundo gol, a bola quica ali na frente do Guilherme Pires, deixa o goleirão vendido e aí o Brasil faz o segundo gol. Tchau! 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 Tchau!